Música 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 Representando a academia, votos, velha guarda, lasso Música 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 E aí Agora passou! Muito bom! Vai chegar no fogo! Vai chegar no fogo! Respira, 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 vai calar nele. Vai colar nele, mantém a mão. Pega a luz. Pra cima, Luka. Vamos brincar com ele. Respira, respira, respira. Vão dura, Luka. Fala ele lá na corda, põe na corda a latarinha. Vamos, Luka. Vamos, Luka. Vamos, Luka. Isso foi isso. Respira, Luka. Respira, Luka. Respira, Luka. Levanta essa parda ali, levanta abaixo. Vem pra cima, Luka. Vem pra cima, Luka. Vem pra cima, Luka. Luka, Luka. Vem pra cima, Luka. Luka. Luka, vai para cima. Não queira e tá. Vem pra cima, Luka. Vem pra cima, Luka. Vai na luta, vai na luta. Vai na luta. Vai na luta, vem pra cima. Luka! 1, 2, 3, 2, 1 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 10 11 12 – 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1 Vamos fazer. Aí está o... A porta! A gente aqui colocou você, meu irmão. Isso! Vamos cruzar a porta. Vamos! Isso! 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 Pai, pai! Pai, pai! 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Sete. Oito. Vem. Vem. Direito. 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 Jovem James. 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 Aplausos E pessoal Eles probleminando Não perdoa Desculpe no alto Pela cata Parcuális Ceruche Descansa Bata Bata Entendeu Aplausos 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!